Por que que esconderiam isso? É... Isso que eu vou te falar é uma conjectura que eu vou fazer E que o pessoal geralmente aceita como, às vezes, verdade absoluta, mas pode ser que não seja Há um ano uma nave espacial caiu no Novo México, nós resgatamos o corpo Era o dia de... dia de ação de graças O corpo foi enviado para a cozinha Rechear o alienígena com farofa e nós o comemos na ceia oficial Foi a última vez que eu vi Não, 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 correção Fizemos uns sanduíches no dia seguinte No vídeo anterior, descobrimos pelo Serjão que o E.T. de Varginha era, na verdade, bichos da caverna Ou pelo menos ele acha isso Agora é complicado, né? Não faz sentido O E.T. de Varginha é o seguinte, cara São bichos, cara, entendeu? Mas... Eu zoei com essa teoria no vídeo anterior Mas é claro que eu também não acho que foi um alienígena Tô a bunda pra vários homens É foda Mas vamos ver o que o Edson e o Sakani tem a dizer sobre isso Mas antes de continuar, deixe seu like no vídeo E se quiser se torne um membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês E tenha acesso para vídeos exclusivos para membros Dessa forma você nos ajuda a continuar fazendo esses vídeos Dito isso, vamos continuar Assim, respeito totalmente a opinião do Edson aqui, entendeu? Nós já até conversamos lá no Vilela, né? Sobre isso e tudo, cara É... A questão de... Vamos falar de Varginha, né? Em si A questão de Varginha é o seguinte, cara As montanhas muito altas As montanhas de Minas, né, cara? Os caras escapam de tudo e vão bater na montanha de Minas Aí, cara... Cadê a... Cadê a... Cadê a... Se você for por esse lado só Cadê a tecnologia, cara? Então isso é uma coisa A outra grande coisa que tem em casos... Então só uma... Uma... Uma retificação Que eu já tinha retificado lá no Vilela A nave, ela não bateu Ela foi abatida Mas então Mas aí é pior aquilo então, hein? Pelos americanos É pelo horário Porque aí a gente consegue escapar das bombas do exército da Terra, cara? Então, porque essas naves, elas têm parte mecânica também Então, a parte mecânica, ela é suscetível a algum defeito Alguma coisa assim Não é uma tecnologia totalmente, né... Mas aí você vai te convir comigo o seguinte, cara Os caras viajam pelo... Se eles vierem da estre... Se eles vierem do planeta mais próximo da gente Eles teriam que viajar na velocidade da luz por quatro anos Agora deu carai mesmo, viu? E viajar no universo, cara Não é fichinha, não Você vê aí as sondas, cara Que a gente não consegue pousar na Lua direito, cara Que tristeza Entendeu? A sonda tá viajando pelo universo Ela tem radiação pra caramba Variação de temperatura terrível Agora imagina você Tá passando... Você tá vindo de uma outra estrela E entrando em um outro sistema planetário Aonde você vai mudar o regime De partículas que você vai começar a receber Então você não tá recebendo nenhuma partícula do vento solar De repente você começa a receber isso Eles teriam que ter uma nave preparada pra isso Eles têm Só que aí na hora que chega aqui na Terra Aí a tecnologia para de funcionar E o cara bate os caras Estão acabando com os meus sonhos Então é meio... Não, veja bem Veja bem Os aliens têm tecnologia muito mais avançada Mas não o suficiente pra vencer um caça americano É legal isso que ele tá colocando Mas a gente não pode olhar da ótica terrestre Do quê? Porque a questão da tecnologia deles Não é baseada... Mas a gente tem que olhar do lado da física, né? Não, mas aí é que é a minha bronca, cara Porque o negócio é o seguinte Não pode, cara Porque é uma tecnologia totalmente diferente A física que a gente usa pra entender as coisas que acontecem aqui na Terra A gente usa em galáxias que estão a 100 milhões de anos-luz E funciona perfeito Então quer dizer que eles teriam que usar a física Não tem como eles mudarem Depende, você não sabe que tipo de tecnologia Não, você teria que usar uma outra física? Não Tem que ser a mesma física A mesma física Só que assim Aí a gente vai ter uma mensuração Dentro dos padrões terrenos Mas a gente não sabe se tem alguma coisa além Que a gente ainda não descobriu Tanto é que tem muita coisa É que a ciência ainda tá descobrindo Mas aí vamos pegar Pô, caralho Mas aí até aí tá tranquilo Quer ver? Eu vou te contar uma coisa Que eu fiquei sabendo agora Não, mas vamos pegar esse lance aí da tecnologia Não, então Mas aí na hora que ela entrar na Terra Aí a nave entrou na Terra Porque isso também é uma coisa que é muito difícil Que a gente não tem nenhuma evidência De uma nave entrando na Terra, assim Entendeu? Aí a nave entrou na Terra Na hora que ela entrar no planeta Terra Aí você há de convir comigo Que vai começar a valer as coisas daqui da Terra Não, então Não tem evidência Aonde? Lógico que tem De uma nave entrando pela atmosfera? Tem Várias Nossa, quantos, hein? Tem até em documentos da NASA Liberados Uma nave? O desenho é uma nave perfeitinha? Não, nave não Objetos voadores não identificados Caralho Porra, Edson Dizer que um OVNI é automaticamente uma nave Já é demais até pra você Que é um ufólogo honesto Calma aí, paizão Que pode ser Alguma coisa Pode ser fenômenos também Pode ser fenômenos também Mas a gente não sabe São chamados Estou falando assim Não tem uma prova que é uma nave Não existe nenhuma prova assim Contundente Que é uma nave alienígena Com certeza Ela pode ser várias coisas Supõe-se que seja extraterrestre Embora sim A gente não pode fechar a questão Totalmente em extraterrestre Porque Nós não sabemos Vocês repararam que de um minuto para o outro Ele mudou o discurso Antes eram evidências de nave E agora não sabemos o que são de verdade Anteriormente Lógico que tem De uma nave entrando pela atmosfera? Tem Várias E agora? A gente não pode fechar a questão Totalmente em extraterrestre Porque Nós não sabemos Esse aspecto Da onde é a origem Desses objetos São apenas Especulações É especulativo Ainda Mas a origem seria onde então? Vamos lá O E.T. de Varginha De onde ele veio? Qual seria a origem dele no universo? Como você vai responder um negócio desse? Teria que responder para os caras lá Menino Você vai ver A primeira pergunta que eu faria Se eu capturo um E.T. A primeira pergunta que eu ia fazer para ele Eu falei Da onde você veio? Eu não sei Eu só sei que eu caí da espaçonave Da onde você veio? Eu fui caindo Eu fui caindo Lá de cima Bati ali Bati E aí eu saí batendo assim As testemunhas do caso Varginha Falaram que não houve Uma interação De comunicação com esses seres Eles tentaram até conversar Mas não houve isso Seria difícil fazer uma urna? A única coisa que os médicos E alguns militares Comentaram com a gente É que houve uma certa interação Ao olhar para a criatura E aí essas pessoas No caso o médico O militar Ele sentia como Uma interação De uma comunicação Que a gente chama telepática O que? Aí acabou, cara Porque aí isso foi telepatia Telepatia é um negócio Que a gente Na medicina Por exemplo Você não consegue nem comprovar Que é um negócio que existe Certo? Não É Telepatia é um negócio comprovado? É algo comprovado Comprovado? Sim Parapsicologia é ciência Ah não Não, não é Telepatia é algo comprovado Pela ciência Puta que pariu Então o professor Xavier existe E eu nem tô sabendo Foi a maior putaria Então, mas No caso A gente tem um depoimento Dessas pessoas Agora se foi Se aconteceu realmente A gente não sabe E aí é a minha bronca Que ela entra, cara Que é Boa parte da ufologia Ela é baseada em depoimento Então isso é um negócio Muito complicado, cara O depoimento, cara Cara, o depoimento A pessoa pode falar qualquer coisa Ou às vezes ela pode falar Que é uma coisa Que ela tá vendo E ela tá Talvez em estado de choque Igual o cara ali Imagina você tá vendo Uma criatura Que veio de um outro lugar Do universo na sua frente Tô tremendo inteira Cara, eu te garanto Que 99% das pessoas Iam ficar em estado de choque E quando você tem Por exemplo Depoimentos de 400 pessoas Coincidentes Em cima de uma mesma coisa Então a gente não pode Descartar também Depoimento É coisa da vida mesmo 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 É coisa da vida mesmo